do corpo dourado do sol de ipanema o seu balançado é mais que um poema é a coisa mais linda que a beleza que existe a beleza que não é só minha que também passa sozinha se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor dora alícia eu bem que lhe disse amar é tolice é bobagem é ilusão prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu verão dora alícia eu bem que lhe disse olha essa embrulhada em que vou me medir agora amor dora alícia como é que nós vamos fazer dora alícia eu bem que lhe disse amar é tolice é bobagem é ilusão prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu verão dora alícia eu bem que lhe disse olha essa embrulhada em que vou me medir agora amor dora alícia meu bem como é que nós vamos fazer um belo dia você me surgiu eu quis fugir mas você insistiu alguma coisa bem que andava me avisando até parece que eu estava adivinhando eu bem que não queria me casar contigo bem que não queria enfrentar este querido dora alícia agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer está fazendo um ano e meio amor que o nosso lar desmoronou meu sabiá meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou 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 pra machucar meu coração pra machucar meu coração tá fazendo um ano e meio amor que o nosso lar desmoronou me sentenciou Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor